Olha, incentivada pelo pai, que foi vendedor de livros e depois vereador da capital, uma jovem decidiu escrever e publicar um romance que ficou guardado por 13 anos. O livro agora aparece, trazendo mensagens às mulheres para que enfrentem os desafios com garra e determinação. Vamos ver. Melissa Oshiro é bacharel em Direito. Desde os 11 anos escreve poesias e contos. Morou e trabalhou no Japão entre os anos de 2005 e 2009, mas em 2007 desenvolveu a Síndrome do Pânico. Foi incentivada a voltar a escrever, o que ajudou Melissa a superar o transtorno. Um dia meu pai me desafiou a escrever uma história, ele me pediu. E eu não tinha uma história em mente. Então um dia eu dormi, simplesmente sonhei e me veio essa história. Na obra A Lenda das Mulheres Proibidas, dois irmãos se apaixonam pela mesma mulher, num reino que precisa ser expandido. É um romance sobre o amor, perdas com mulheres poderosas. Ele se passa num reino, né, de ficção chamado Piramidal, uma época medieval, onde havia um grupo de mulheres afastadas da sociedade, chamadas Mulheres Proibidas. E elas quebraram com essa sociedade e desenvolveram um poder e ao mesmo tempo uma maldição. Para descobrir por que elas são proibidas, só lendo o romance. Melissa dedica a obra ao pai Wilson Oshiro, que morreu em 2013. Na década de 70, ele vendia livros e enciclopédias de casa em casa. Foi vereador em Campo Grande por dois mandatos. O sonho dele era ajudar as pessoas mais pobres, principalmente os japoneses. Ele veio de uma família muito pobre, na casa dele não tinha nem chão, né, era chão batido. Melissa tem outras histórias para serem publicadas. A maior parte sobre mulheres. Eu quero mostrar para as mulheres que talvez já desistiram de lutar pelos seus sonhos, né, Para elas não desistirem, sempre é tempo. Melissa, parabéns. Você dá a sequência a um legado que com toda certeza orgulharia seu pai, né, e orgulha toda a família. Sensacional romance, né, que você tenha muitos leitores aí nessa história fantástica. Parabéns. Hora certa no povo. Hora certa, hora certa. Meio dia e 29. Eu vou para o intervalo e quando voltar eu vou sortear a cesta básica. Será que você vai estar me assistindo? Eu vou ligar aí na sua casa, hein. Manda ou aguenta aqui no 996670501 que o seu telefone vai ficar cadastrado e a gente retorna a ligação. Quem sabe você leva 996670501. O povo já volta. O açaí atacadiço é sempre o melhor. O açaí atacadiço é sempre o melhor.